Tribunal de Justiça concede entrevista coletiva para falar sobre conversa entre traficantes. Polícia investiga caso de mulher grávida assassinada com arma .40 na capital minutos antes do crime e o assassino falou com a vítima por telefone. Secretaria anuncia mudanças em diretorias de presídios. Quadrilha especializada em roubo de cargas é apresentada em São Luís. Desvindado caso de operário que foi esquartejado no Monte Castelo, parte do corpo foi encontrado dentro de uma mala. E mais, a arte feita com lixo, artistas mostram como reaproveitar materiais que antes eram descartados. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. Nossa edição de hoje começa com a repercussão nacional de uma conversa telefônica gravada entre dois grandes traficantes de drogas do Brasil, Marcinho VP e o outro, Fernando Beiramar. Na ligação foi mencionado por um dos presidiários uma suposta proximidade com um desembargador aqui no Maranhão. Na conversa, o criminoso deixou claro que existia um pedido de transferência de presos para o Maranhão. O Tribunal de Justiça do Estado se pronunciou sobre o assunto e fez sua defesa. Para esclarecer o caso, o desembargador Frói Sobrinho, responsável pela unidade de monitoramento carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu entrevista nesta segunda-feira. Ele desqualificou a conversa entre Fernandinho Beiramar e Marcinho VP, dizendo que o tribunal não tem competência para realizar transferência de presos. Nenhum desembargador poderia, numa decisão judicial, fazer esse tipo de transferência, a não ser que essa decisão seja totalmente equivocada, né? Porque essa decisão é de competência restrita dos juízes das varas de execução penal, que são os juízes que exercem essa atividade de corrigedores dos presídios. É quem desloca, quem faz. Recentemente, o Maranhão deslocou cerca de 20 presos para presídios federais com decisão judicial fundamentada dos juízes da varas de execução penal. Sobre a possibilidade de participação de algum membro do Tribunal de Justiça maranhense em interceder na transferência, Frói Sobrinho lembrou do desembargador aposentado Luiz Teles, que após encerrar a carreira no Tribunal de Justiça do Estado, passou a advogar e tem causas em que defende Fernandinho Beiramar. E logo, eu posso afirmar que talvez, né, talvez ele esteja se referindo ao advogado dele, que é um ex-membro do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Teles, que foi advogado dele em alguns casos. O desembargador Frói Sobrinho, além de lamentar as declarações, disse ainda que é quase impossível a execução por meio do Tribunal de Justiça. Disse também que vai solicitar ao Conselho Nacional de Justiça que acompanhe o caso de perto e que faça uma investigação. Segundo ele, esta seria uma forma de dar transparência e também de resguardar o Tribunal de Justiça e seus membros. O juiz Roberto de Paula foi enfático em dizer que transferência de presos, somente ele quem concede. E que mesmo se existisse tal pedido de remoção dos traficantes, ele seria negado. Porque o Maranhão não possui prisão especial para detentos com as características de Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. Se nós não temos vaga nem para os nossos presos aqui, se nós não temos espaço nem para colocar os presos de São Luiz, os presos do nosso estado, porque até nas unidades onde você tem um número mais ou menos compatível com a vaga, as unidades não funcionam de forma contente. E mais uma vez foi detectada a fuga de quatro presos do presídio São Luiz II em Pedrinhas. Os detentos cerraram as grades e, segundo algumas informações repassadas, o platonista não estava no local, o que terminou facilitando a fuga. Na semana passada, os gestores do Sistema de Segurança Pública iniciaram uma rodada de conversa com familiares de internos para ouvir reclamações e sugestões. Mas o que se viu hoje é que a ação não surtiu grande efeito. E a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária anunciou mudanças em diretorias de presídios na capital. A medida tem como um dos objetivos mudar a rotina interna dos presídios e estruturar o núcleo de inteligência penitenciária. O secretário Sebastião Schoa conversou com a nossa equipe e falou da mudança. Olha, precisamos realinhar algumas coisas que têm acontecido e, ao mesmo tempo, remanejar os perfis dos que estão para com outros pontos de estratégia da gestão. E oxigenar a administração, razão pela qual estamos trocando, realmente estamos substituindo a Secretaria de Junta, né? E mais quatro unidades de prisionais com o objetivo de melhorarmos o que tem acontecido, que tem nos incomodado em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, darmos chances a outros potenciais que tenham habilidades, eu diria assim, habilidades adormecidas, no sentido de tentarmos modificarmos o quadro que está aí, que tem nos preocupado bastante. Policiais da Superintendência de Investigações Criminais prenderam dez homens que praticavam roubos de cargas pelo interior do Estado. Na ficha criminal dos envolvidos, devem responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os dez homens foram presos no fim de semana nas cidades de Imperatriz, Grajaú e Chapadinha, suspeitos de roubo de cargas de cigarros no interior do Maranhão. Raimundo Pereira Barros é apontado como líder da quadrilha. Em janeiro deste ano, a quadrilha teria cometido o crime de latrocínio, roubo seguido de morte, contra Ramon Sandro Mendonça Martins, na MA 020, entre as cidades de Piritoró e Coroatá. O secretário de Segurança conta que o bando tem ramificação em todo o Nordeste. É a nossa lei penal, a nossa lei de execuções penais, o arcabouço legal brasileiro que trata do crime. Nós temos percebido repetidamente, aqui por exemplo, nessa prisão, nessa quadrilha de elementos que roubavam cigarros, vários deles tinham mandado de prisão, alguns tinham sido presos, já estavam em liberdade novamente. Então, é a que se discutir realmente, é uma mudança na legislação brasileira, no sentido de se endurecer o cumprimento das penas, de se evitar que com o cumprimento de um sexto da pena, essas pessoas voltem para a rua e que voltem a delinquir. Então, a discussão é mais ampla do que apenas as fugas das penitenciárias. A prisão da quadrilha foi realizada por policiais da Superintendência de Investigações Criminais. Entre 2011 e 2012, a quadrilha teria causado um prejuízo de mais de 3 milhões de reais em roubos à empresa Souza Cruz. É uma quadrilha perigosíssima, que utiliza de violência, com poder armamentístico alto, poder financeiro também, até em decorrência do montante de cigarro que já foram subtraídos, e eles revendem isso com poder financeiro alto. E mais uma segunda-feira de manifestações. Desta vez, a população bloqueou um trecho da BR-135 no quilômetro 22. Os manifestantes reclamaram da qualidade do transporte público que faz a linha para o bairro Coqueiro. O grupo colocou fogo em pneus e galhos de árvores, bloqueando os dois sentidos da via. Causou um grande engarrafamento e atrasos, problemas para quem queria entrar e sair da cidade. E para tentar diminuir o número de presos provisórios do Estado, o Tribunal de Justiça vai realizar uma força-tarefa até o mês de setembro. Segundo os dados do Tribunal, os presos de justiça representam mais da metade da população carcerária. Em média, são 5 mil presos esperando julgamento. Segundo dados do Tribunal de Justiça, 52% da população carcerária aguarda julgamento. No Estado, são cerca de 5 mil presos e muitos cumprem pena há mais de 2 mil dias. É um esforço concentrado de todos os juízes do Estado do Maranhão para poder examinar as situações em que os presos provisórios, por exemplo, no caso dos juízes das varas criminais, onde o processo ainda corre, examinar se cada um desses presos está em condições de ser mantido na prisão ou se podem ter benefício da liberdade. As atividades vão envolver 168 juízes criminais das 213 comarcas, além de promotores de justiça, defensores públicos e advogados. A meta é reduzir em mais de 10% o número de presos sem condenação definitiva, que atualmente são cerca de 3 mil detentos. Nós chegamos aqui nos primeiros mutirões a beneficiar com liberdade até quase 40% da população carcerária, para você ver o quanto a situação era dramática. E agora não, a previsão nossa é que talvez não atinja o universo de 10%. No mutirão, além de levantar o percentual de presos provisórios, vão ser inspecionadas as delegacias, unidades prisionais e o hospital Nina Rodrigues, onde alguns detentos cumprem medidas de segurança. Para examinar a situação daquelas pessoas que cometeram delitos, mas que não puderam ser condenadas porque eram consideradas doentes mentais. E aí a gente tem que fazer as vistorias nas casas de saúde onde elas estão internadas. E daqui a pouco vamos mostrar como terminou o caso do operário que foi esquartejado no Monte Castelo. A polícia desmendou o caso e apresentou hoje o acusado. E foi adiada a oitiva do caso Décio Sá, em que seria ouvido o advogado Ronaldo Ribeiro, logo após o intervalo. Uma mulher grávida foi morta com cinco tiros de pistola .40 de uso exclusivo da polícia. Esse caso aconteceu ontem. A polícia já teve acesso aos vídeos de sistemas de segurança próximos ao local do crime, em que o assassino aparece falando ao celular supostamente com a vítima minutos antes do homicídio. Leidiane Barbosa Melo, de 25 anos, foi encontrada no terraço do edifício Tomé, no centro da cidade. A vítima, no momento do assassinato, estava com uma criança de dois anos no colo, que não ficou ferida. Leidiane estava grávida de cinco meses. A polícia solucionou o caso do operário em que parte do corpo foi encontrado dentro de uma mala no Monte Castelo. O acusado do homicídio com requintes de crueldade foi apresentado hoje, 21 dias após o crime. A polícia civil confirmou que Antônio de Jesus Costa Ferreira, de 31 anos, é o autor do assassinato e esquartejamento do piauiense Francisco João de Souza, de 32, que teve o corpo encontrado por moradores do Monte Castelo no dia 21 de julho, em São Luís, dentro de uma mala de viagem. As investigações apontaram Antônio de Jesus como autor do crime, depois que imagens do sistema de vídeo monitoramento da capital flagraram vítima e assassino, lado a lado, na avenida Jerônimo de Albuquerque, depois de saírem do canteiro de obras da empresa em que trabalhavam. O delegado Marcos Antônio contou detalhes do crime. Quando a gente conseguiu captar essas imagens, conseguimos a informação de que seria uma pessoa conhecida como Negão, que é o apresentado hoje, a pessoa que teria saído no lojamento com ele. Passamos a investigar, pegamos o informe de outras pessoas, o reconheceram por conta de um defeito na perna que ele tem, ele anda meio cambaleando, e representamos pela sua prisão temporária. Até que conseguimos a prova cabal, como? Com o reagente Luminol e o Blue Star, conseguimos detectar sangue em algumas peças de roupa e detectar sangue também na casa do acusado. Ele alega um relacionamento que a vítima teria demonstrado afeição por ele, homossexual, e que, por conta disso, gerou a sua ira e ele resolveu dar cabo à vida da vítima por conta de que ele ameaçava contar para a mulher dele que ele teria que estar tendo um caso com ele. E foi adiada para o dia 9 de setembro a oitiva do último denunciado no caso do assassinato do jornalista Décio Sá, a liminar que suspendeu o depoimento marcado para hoje e saiu na sexta-feira. O advogado que defende o acusado, Ronaldo Ribeiro, Aldenor Rebouças, disse que não teve acesso aos laudos do processo. Ronaldo Ribeiro responde pelos crimes de formação de quadrilha e homicídio triplamente qualificado e também é suspeito de fazer parte do grupo de agiotas que encomendou a morte do jornalista. Hoje é dia dos comentários do jornalista Raimundo Borges. Vamos voltar a falar sobre o envolvimento do nome de um desembargador em transferências de presos para São Luís. Borges, boa noite. Boa noite, Daniela, Hugo. É inacreditável que uma notícia saia do jeito que saiu no programa de maior audiência da televisão brasileira, dando uma informação que praticamente já se, de antemão se sabia que é uma notícia furada. Como o Maranhão, sem ter uma única penitenciária de segurança máxima, iria pedir a transferência de um preso da qualidade, do nível de importância, um preso federal que está lá no presídio dos mais seguros do país, para transferir para São Luís, para o Maranhão, qualquer uma das penitenciárias do Estado? Isso é inacreditável. Colocar onde? Fernandinho Beramar em Pedrinhas. É incrível se isso realmente fosse um fato verdadeiro. Como colocá-lo? Onde colocá-lo? De que forma? Era o mesmo que tirar os algemas e dizer, olha, vai para casa. A penitenciária de Pedrinhas tem um histórico de fugas espetaculares, fugas pela frente, por cima de muro, fuga por túneis que os presos cavam assim e, de repente, saem em massa vários deles aí, outros túneis que, às vezes, os presos não conseguem fugir. Como traria, a justiça mandaria para cá um Fernandinho Beramar. Aí saiu uma notícia dessa, caiu como uma bomba no poder judiciário e, ainda bem que a justiça do Maranhão se antecipou aos fatos e realmente procurou esclarecer tudo, porque a notícia teve uma repercussão muito grande. como se aqui desembargadores, olha, o desembargador que supostamente seria a pessoa que o Fernandinho Beramar teria citado nessa gravação de um telefonema grampeado, certamente não é nem mais desembargador há muitos anos, ele é hoje advogado e teria sido advogado dele também há bastante tempo e colocar isso aqui, realmente, é só para denegrir a justiça, o Estado do Maranhão, uma notícia realmente que não tem pé e nem cabeça. Infelizmente, essas coisas acontecem, mas a justiça, o desembargador Prói Sobrinho, o juiz Roberto de Paula já esclareceram, a Associação dos Magistrados do Maranhão deu nota oficial hoje, repudiando a notícia e, realmente, é isso que teria que ser feito. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Obrigado, Jorge. Hoje, uma ação das polícias do Estado e órgãos de defesa dos direitos humanos acompanharam a notificação dos invasores do residencial Nova Terra, a maior ocupação indevida que acontece no Brasil. São aproximadamente 5 mil casas e quase todas estão ocupadas de forma irregular. Os ocupantes vão ter que cumprir o prazo para desocuparem o local sem deixar prejuízo aos imóveis. No primeiro dia de trabalho, a movimentação foi tranquila no residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar. Mas os moradores estavam indignados com a possibilidade de ter que sair das casas. Voluntariamente, você tem 5 dias para sair depois da notificação, entendeu? Aí, depois, tem mais 10 dias para a Polícia Federal chegar para retirar, dar uma retirada pacífica. Ninguém está querendo morar de graça, nem ser apossado de nada de ninguém. A gente quer moradia, já que essas casas foram construídas com dinheiro público. E o dinheiro público é dinheiro do povo. Por outro lado, tem gente que não vê a hora de poder morar no imóvel sorteado. A Caixa vai ter que me dar uma outra casa ou então a casa dela, porque eu não vou ficar no prejuízo. Paguei 1.109 de PBI, já é a sexta prestação da casa que eu paguei, que eu estou pagando dela e eu quero a casa dela. Eu não sei como é que a Caixa vai resolver comigo. Eu quero a casa dela porque eu não vou ficar no prejuízo. O residencial Nova Terra é considerado o maior empreendimento imobiliário do Estado. Das 4.051 casas, aproximadamente 3.000 delas foram invadidas. Após serem notificados, os moradores vão poder recorrer na Justiça para permanecer ou não nos imóveis. Terem o direito ao recurso legal e buscar na via judicial a reconsideração pelo juiz daqui da primeira instância ou então uma liminar do juiz do Tribunal Regional Federal que é em Brasília. Durante toda esta semana, acontece a operação de notificação das pessoas que invadiram os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Até a próxima sexta-feira, homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grupo Tático Aéreo, além de funcionários da Caixa Econômica, trabalham coordenados pela Polícia Federal. Elas terão prazo de uma semana, de cinco dias para ser mais preciso para desocuparem e aí, fim do prazo, nove anos de desocupação, certamente a polícia retornará para auxiliar na reintegração de posse. Existem outras pessoas que estão numa situação igual, que foram sorteados e que têm direito a casa e essas pessoas certamente ocuparam os imóveis. Caso não haja decisão judicial para suspender a liminar que determinou a reintegração e os invasores não saiam das casas, dentro do prazo determinado, todos os ocupantes irregulares vão ser retirados entre os dias 26 e 30 deste mês. Os verdadeiros donos devem tomar posse das casas antes do final deste ano. Deverá acontecer, na segunda-feira à tarde, uma audiência pública, onde todas as entidades envolvidas, todos os órgãos envolvidos, o Governo do Estado, o Governo Municipal, Caixa, Ministério das Cidades, Justiça Federal, Polícia Federal, estaremos em audiência no sentido de esclarecer o programa Minha Casa Minha Vida, esclarecer a forma de acesso ao programa e esclarecer dúvidas a respeito do processo de desocupação também. Veja, depois do intervalo, demência anônima leva a polícia a desmanche e imperatriz. E ainda Maranhão tem mais de 76 mil crianças e adolescentes no trabalho infantil. A gente volta já já. Estamos de volta e esta semana vai ser votado em Brasília o projeto de lei 4330 que regulamenta a terceirização de serviços nas empresas. E sobre a PL, a gente conversa agora com o vice-presidente da Fiema, José Orlando Leite. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, telespectador. O que muda exatamente com essa aprovação? Olha, a PL 4330 do deputado Sandro Mabel procura enormatizar essa relação de trabalho que já vem assistindo entre as empresas ou as indústrias e os seus terceirizados. nada mais é do que procurar dar até uma maior, ao contrário do que algumas sindicais falam, dar uma maior segurança jurídica nessas relações. Quais eram os prejuízos, então? Desculpa, Hugo. Quais eram os prejuízos, então? Se a lei não for aprovada, quais serão os prejuízos? Olha, nós temos que, principalmente, a indústria automotiva, o setor de construção civil, o setor hospitalar, entre outros, trabalham com muito serviço terceirizado. Nós, no setor da construção civil, por exemplo, nós não fabricamos esquadria. Então, nós terceirizamos, para dar um exemplo. O setor automotivo são montadoras. Eles pegam os fabricantes daquelas peças, porque estão lá, indústrias, satélites para eles estarem trabalhando, e montam aquele veículo. Nós estamos dando só exemplos e demais setores da mesma forma. O importante é que, com essa PL 4330, esse serviço passa a ser normatizado, as empresas terceirizadas terão que ser especialistas no assunto, ou seja, você irá melhorar a qualidade do trabalho sem diminuir nenhum dos benefícios dos trabalhadores. Eles continuarão tendo décimo e terceiro salário, férias proporcionais, recolhimento de INSS, FGTS, enfim, tudo que a CLT já garante. Doutor José Orlando, agora, como vai funcionar essa especialização para essas empresas, nesse setor de terceirização? Bem, inicialmente, você vai deixar de ter aquela firma de guarda-chuva. O que nós chamamos de firma guarda-chuva? É aquela firma que fazia tudo, que, afinal das contas, nada mais do que fazia do que ser um intermediário entre a mão de obra. Hoje, eu vou ter que ter, no meu escopo social da minha firma, que eu tenho trabalhadores, tenho técnicos que saibam lidar com aquilo que está no meu escopo da minha empresa. E, mais ainda, dependendo do número de trabalhadores que eu venha a ter, eu vou ter que ter um capital social integralizado para poder responder por esses encargos sociais que a legislação exige. Isso dificultaria o trabalho das empresas? São mais obrigações. Não, no fundo, isso não dificultaria, porque você, depois de normatizar, a própria empresa contratante vai estar também sendo fiscalizadora dessa empresa. Então, para fazer o pagamento dessa empresa, ela irá examinar se ela está cumprindo com todas as suas obrigações sociais. É uma lei bastante controversa. Inclusive, alguns sindicatos já terem feito, já fizeram protestos contra o projeto de lei que tramita lá em Brasília. Agora, essas reivindicações deles, tem fundamento? Olha, às vezes é porque muita gente reivindica sem ter conhecimento do que está sendo votado. Esse projeto de lei é de 2004. Ou seja, há nove anos vem sendo discutido entre a sociedade, os sindicatos patronais e os sindicatos dos empregados. E nem todos os sindicatos dos empregados são contras. São alguns, são alguns. Então, se você for se aprofundar no assunto, você verá que o empregado não deixará de ter nenhum dos benefícios já conquistado na CLT. O senhor acredita que é aprovada essa lei, dá um aquecimento no mercado, no mercado local de São Luís? A gente vai poder sentir isso? Especialização realmente de pequenas empresas, de médias empresas? É a nível de Brasil. Nós já estamos chegando atrasados. Há um artigo do professor Celso Pastore, que é um papa quando se fala em direito do trabalho, que diz que, infelizmente, nós estávamos ficando para trás no mundo. Hoje em dia, você até através da informática, para dar exemplo, você contrata projetos em qualquer local do mundo, você contrata serviços em qualquer local do mundo, só que respeitando a legislação trabalhista de cada país. A gente agradece, então, José Orlando Leite, vice-presidente da FEMA. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, ainda venha a ter. Obrigado. De acordo com o IBGE, o número de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil diminuiu 13% entre os anos de 2000 e 2010. Apesar da queda, os números ainda são altos. Cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no país. Ainda segundo os dados do Censo de 2010, cerca de 76 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham em atividades como lavoura, pecuária, produção florestal ou pesca, principalmente na zona rural do estado do Maranhão. Segundo meta estabelecida pela ONU, até 2016, todos os países devem ter erradicado as formas mais duras de trabalho infantil, incluindo os trabalhos domésticos, e até 2020, toda e qualquer forma de trabalho infantil seja extinto. Mas no Maranhão, a meta está muito longe de se tornar realidade. Aqui, cerca de 61 mil crianças até 14 anos são submetidas a diversos tipos de trabalho. E entre 15 e 17 anos, esse número sobe para 83 mil adolescentes. A situação é ainda mais grave na faixa etária entre 15 e 17 anos, onde 57%, ou seja, 47.601 crianças e adolescentes, não possuem nenhum grau de instrução ou têm apenas o ensino fundamental incompleto. Ainda segundo dados do IBGE de 2010, cerca de 76 mil crianças e adolescentes trabalhavam em atividades agrícolas, principalmente na zona rural do estado do Maranhão. Em São Luís, cerca de 22 mil meninos e meninas foram identificados nos serviços urbanos, como atividades comerciais, oficinas mecânicas, além de flanelinhas e lava-jatos. Mas segundo o chefe de fiscalização do trabalho infantil da Superintendência de Trabalho no Maranhão, os trabalhos domésticos ainda são os maiores desafios a serem combatidos. Tantos órgãos públicos como a sociedade civil estão imbuídos da realização desse trabalho. Você tem os conselhos tutelários, você tem o Ministério Público do Trabalho, você tem a Justiça do Trabalho, né? Vários órgãos e organismos que atuam na identificação dessa irregularidade e que podem, em face dessa constatação, atuar. Em caso de constatação da exploração de mão de obra infantil, o empregador estará sujeito a sanções judiciais. Pague as verbas trabalhistas daquela criança ou aquela criança recebendo essa verba trabalhista ou então um preposto, um responsável por aquela criança receber as verbas trabalhistas que ele teria direito e determinar a paralisação da atividade. A ANAC anunciou hoje que a inspeção nos aeroportos de todo o país fica mais rigorosa a partir desta semana. As novas regras de segurança entrarão em vigor a partir do dia 14. A alteração da norma atende novos requisitos internacionais de segurança da aviação civil, que reforça a necessidade de inspeção de segurança a todos que acessam essas áreas. A partir de agora, todos os servidores públicos credenciados a atuar no aeroporto, quando em serviço, também deverão passar por inspeção de segurança, inclusive os que possuem porte de arma por prerrogativa do cargo. A proposta foi elaborada conforme as diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Uma denúncia anônima levou a polícia de Imperatriz a um desmanche na cidade. No local, a polícia encontrou peças, motores e até carros. Ninguém foi preso até o momento. Através de uma denúncia anônima, a polícia militar encontrou uma casa no Parque dos Bosques, que provavelmente estava sendo utilizada para desmanche de carros roubados. Foram encontrados os motores, balanças de direção, fecho de molas, entre outras peças. Também foram apreendidos três veículos, sendo que parte de um deles estava em cima de um caminhão. O comandante da polícia agradeceu a participação da população através de denúncias anônimas e pede para que as pessoas continuem ligando para a polícia em casos suspeitos. E dizer que nossos telefones estão à disposição, o 190, os telefones das nossas viaturas, os serviços de inteligência, e são repassados constantemente para a população. E as pessoas que quiserem comparecer também no quartel para dar melhores detalhes, com certeza a sua identidade vai ser mantida sob sigilo. No próximo bloco, ex-diretor do Socorrão 1 fala pela primeira vez depois da exoneração do cargo. O Maranhão acontece e volta em três minutos. O ex-diretor do Hospital Socorrão 1 concedeu entrevista coletiva hoje à tarde à imprensa. Ele foi exonerado no final de semana passado e quem assumiu a direção do hospital foi o médico Érico Cantaniede. A repórter Márcia Carvalho traz as informações sobre a coletiva concedida na tarde de hoje. O médico Iglesio Moisés foi diretor do Hospital Socorrão 1 durante oito meses. No período em que foi gestor, também foi alvo de muitas polêmicas e conflitos com funcionários de desgaste com a administração municipal. Na tarde desta sexta-feira, ele foi exonerado e é ele mesmo que vai falar sobre esse assunto. Então, Iglesio, qual foi o real motivo da sua exoneração? Na verdade, houve uma confiança no trabalho da Prefeitura com a nossa administração. Só que houve uma quebra de confiança pessoal, tanto da nossa parte com a Prefeitura, quanto da Prefeitura para a nossa parte. Então, isso aí viabilizou uma continuidade em um bom relacionamento. Quando não tem confiança entre parceiros, realmente tem necessidade de suspender a relação. Ela tem que ser deixada de segundo plano. Certo. Eu vi você falando que existem algumas irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. Essas irregularidades seriam um dos motivos também da sua saída? Na verdade, principalmente o que mais motivou foi a insatisfação com a incapacidade da Secretaria de abastecer o hospital, de adotar as medidas que realmente resolvessem a superlotação dos hospitais. Isso aí criou um clima realmente de desgaste que, na verdade, em um momento tem que encerrar. É hora de novas pessoas tentarem e a gente recebe isso aí com muita tranquilidade. Na cidade de Imperatriz, continua a vistoria para a entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida. O Wilton Barbosa tem os detalhes. Após o sorteio das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, do conjunto Guará 1 e 2, foi iniciada a vistoria. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Gorete Santos, que é a gestora do Bolsa Família em Imperatriz. Gorete, a vistoria, ela continua acontecendo, mas é bem verdade que algumas famílias ainda não compareceram para essa vistoria. Até quando é o prazo e a importância de comparecer? Então, a gente está com 80% já realizado nesse processo de vistoria, que é necessário para que aconteça a assinatura dos contratos. Só aí, então, é que o proprietário da casa vai receber a sua chave. E esses 20% ainda não compareceram. Então, a gente convoca, porque o prazo que a empreiteira deu para nós, lá do Residenciais, foi até sábado, né? Até sábado, porque a Caixa Econômica tem pressa já na entrega dessas unidades habitacionais. E depende, então, unicamente desses usuários para irem fazer essas vistorias, né? E confira agora o que acontece amanhã. A Secretaria de Estado da Mulher vai promover a capacitação de 20 técnicas da rede de canal de denúncia do Estado. Com a ação, o serviço do Disque 100 vai ganhar melhor prestação de serviço. Amanhã vai acontecer o lançamento da Semana do Encarcerado, às 8 da manhã, no auditório do Palácio Henrique de La Roque. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária. Termina nesta terça-feira a Oficina de Atenção à Crise e Matriciamento em Saúde Mental em espaços hospitalares e extra-hospitalares. O evento está acontecendo no auditório da Fundação Sous Andres, com a participação de vários municípios do Maranhão. O Sindicato dos Bancários do Maranhão vai lançar a campanha salarial 2013-2014. O ato será às 9h30 da manhã, em frente à Agência do Banco do Brasil, na Praça Deodoro. Reveja as nossas matérias em nosso site, tvguará.com. A seleção fica por aqui, a gente se vê amanhã. Boa noite. Boa noite pra você.